Olá estudantes do sexto ano, tudo bem com vocês? Estamos iniciando mais uma aula de língua portuguesa. Vamos acompanhar então os objetivos de hoje? Vamos fazer a leitura do gênero causo, certo? Identificar o tema do texto, inferir o sentido de uma palavra ou expressões utilizadas e identificar as marcas linguísticas que evidenciam o locutor e o interlocutor dentro de um texto, beleza? Bom, perguntinha para vocês aí para iniciarmos a nossa aula, né? Será que nós conseguimos compreender com facilidade todas as expressões presentes em um caos? Então, algumas palavras às vezes nos deixam em dúvidas ou mesmo algumas expressões que talvez não fazem parte do nosso nosso vocabulário ou são expressões mais antigas, digamos assim, então acabam dificultando um pouquinho, né? A compreensão. Então, quando surgir algum tipo de dúvida, eu acho que é bem interessante ou você perguntar a um adulto, né? Por exemplo, os pais, avós aí por aí podem talvez saber ou ainda pesquisar na internet aí que você acaba encontrando significado. Então, não fique com dúvida. Se você ficar com dúvida, você acaba não entendendo o contexto da história, né? Que no caso aqui um caos, por exemplo, acaba sendo uma história e às vezes essas marcas, né? De regionalismos ou de oralidade acabam gerando algumas dúvidas no leitor, beleza? Bom, vamos ler então o trecho de um caos de um escritor gaúcho muito famoso, né? Vamos ver então do que trata, então, este caos? Então, olha lá, então. O título é Aquele animal estranho, observem comigo. Os do Alegrete dizem que o caos se deu em Itaqui. Os de Itaqui dizem que foi no Alegrete. Outros juram que só poderia ter acontecido em Uruguaiana. Eu não afirmo nada, sou neutro. A história foi assim como já lhes conto. Metade pelo que ouvi dizer, metade pelo que ouvi dizer, metade pelo que inventei e a outra metade que sucedeu às deveras. Viram? É uma história tão extraordinária mesmo que até tem três metades. Bem, deixemos de filosofanças e vamos ao que importa. A coisa foi assim como eu tinha começado a lhes contar. E a um piazinho, estrada fora, no seu petiço, trop, trop, trop. Esse é o barulho do trote. Quando, de repente, ouviu, fu, 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 bum, fu, 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 bum, chipum. E eis que a coisa, até então invisível, apontou por detrás de um capão, bufando que nem touro brigão, saltando que nem pipoca, se traqueando que nem velha coroca, chiando que nem chaleira derramada e largando fumo pelas ventas como a mula sem cabeça. E aí, o que vocês acharam desse caos? Foi interessante? Foi engraçado? O que vocês perceberam de diferente aí? As palavrinhas utilizadas? Será que todas elas são compreensíveis a vocês? Ou existem algumas palavrinhas que vocês acabaram ficando em dúvida sobre o que elas podem significar de verdade? Então, talvez alguns entenderam, outros não, né? Então, espero que no decorrer aqui dos exercícios, das explicações, vocês possam compreender melhor essa palavra que você acabou ficando em dúvida. Certo? Vamos lá? Bom, atividade de número 1. Após a leitura desse trecho, responda qual é o tema do caos lido. Então, já voltamos. E aí, o que vocês acharam? E aí, o que vocês acharam? E aí, o que vocês acharam? Bacana, e aí? Vocês conseguiram, então, identificar aqui o que eu solicitei? Então, eu perguntei lá, qual é o tema deste caos? Você percebeu? O tema geral, então, deste caos, dessa história, né? Então, o que eu falei para vocês é que foi algo, de certo modo, inesperado, algumas palavrinhas diferentes, né? Mas o tema como um todo, talvez você possa ter percebido. Espero que sim, né? Vamos ver, então, o que pode ser, então, o tema. Vamos lá, então. Olha lá. Então, foi o aparecimento de um animal estranho em uma das cidades mencionadas, da qual o contador do caos prefere se manter neutro e não confirmar. Então, ele fala, pode ter acontecido nesta ou naquela. Uns dizem isso, outros dizem outra coisa. E eu, enquanto autor, contador, narrador, eu prefiro se manter neutro, né? Eu não vou dizer nem que é em cidade A, nem que cidade B, porque vai que, né? Não é nenhuma das duas e eu acabo falando uma coisa, uma bobagem aí, né? Então, às vezes, é exatamente por isso que ele se manteve neutro. Então, isso que dá graça, então, ao caos, né? Então, que o leitor ou que a pessoa que seja ouvinte daquele caos tire suas próprias conclusões, por exemplo, certo? Bom, vamos falar sobre as expressões regionais, né? Então, existem muitas expressões que só podem ser compreendidas quando nós temos, né, uma certa familiaridade com aquelas palavras. Então, existem alguns estados que têm expressões que só são compreendidas por moradores daquela região e não são compreendidas pelo resto da população brasileira, né? Então, o regional é alguma expressão que é própria apenas daquele estado, né? Ou no máximo de poucos lugares e a maioria das pessoas vai ter um pouquinho de dúvida em relação ao que significam. Vamos compreender melhor como isso ocorre? Vejamos, isso é uma característica muito recorrente, né? Muito presente, então, nos causos. Então, o uso de expressões regionais. Então, palavras e expressões de caráter regionais, eles se fazem presentes na grande maioria. Não é uma regra, né, em que todos os causos precisam ter expressões regionais, não. Mas, observe isso como um fator que predomina na maioria, certo? Então, para que eu não tenha dúvida, né, às vezes eu preciso ter ali alguém que possa me ajudar ou ainda pesquisar, né, essas palavrinhas no dicionário ou se não no dicionário na internet mesmo, né, para tentar esclarecer as minhas dúvidas e eu compreender a história como um todo, tá? Também é possível compreender os significados a partir da inferência, né, tentar inferir pelas palavras que estão próximas ali o que pode significar aquela palavrinha que eu estou em dúvida, certo? Então, nós chamamos isso de contexto em que a palavra aparece, é apresentada, certo? Ou seja, então, a partir das informações próximas, né, daquela palavra desconhecidas, eu posso construir, né, uma relação sobre o provável sentido daquela palavrinha que me deixou em dúvida, beleza? Bom, o autor desse texto é o poeta Mário Quintana, né, você já ouviu falar nesse poeta Mário Quintana? É, então, um poeta gaúcho, certo? E ele tem, né, você percebeu que trata-se de um caos aqui, né? Como que ele é poeta e escreveu um caos? Ele não é apenas poeta, mas os textos mais conhecidos dele são, né, no campo da poesia, né, então, mas é, obviamente, ele não é escritor apenas de poesia, mas também de outros gêneros textuais, como o gênero caos que vocês acompanharam aqui hoje, certo? Então, olha lá. Então, no caos, nós temos muitas expressões que são próprias, né, do estado de origem deste autor, que é gaúcho, então, nós vamos encontrar muitas expressões do Rio Grande do Sul. Vamos, então, ver algumas dessas expressões aqui, que foram apresentadas? Então, vamos lá. Através da atividade, vamos perceber, então, algumas expressões que são próprias do Rio Grande do Sul. Vamos lá. Leia o trecho abaixo e responda o seguinte. No trecho, temos duas palavras destacadas, piazinho e petiço. Uma delas, piazinho, pode ser que você já tenha ouvido falar, ou até faça parte do seu cotidiano, mas a outra, petiço, é possível que não conheça. Então, observando o contexto, ou seja, as palavras que estão próximas, né, o que será que é o significado delas, né? Beleza? Já voltamos. E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. 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 do caos é real, né? Então, nem tudo é real, mas parte é real. Então, isso é bem legal, né? De ser percebido, de ser notado, beleza? Bom, agora eu quero convidar você a realizar aqui uma atividade mão na massa, certo? Então, vamos trabalhar um pouquinho em relação a uma produção aqui de texto, tá? Então, eu quero que você acompanhe os encaminhamentos aqui comigo. Vejamos, olha lá. Você observou que o caos lido não está terminado, certo? O que acha que aconteceu na sequência? Do que se trata a coisa invisível que apontou por detrás do capão? Continue essa história, não esqueça daquela pitada de humor que deixa o caos mais interessante. Depois, compartilhe com seus colegas. Seja criativo e bom trabalho. Então, vou deixar um tempinho agora para você anotar essas indicações. Já voltamos. E aí E aí E aí E aí Tchau. 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 Legal, e aí? Vocês conseguiram? Espero que sim, certo? Então, façam direitinho aí a continuação, então, deste caos. E agora vamos conferir, então, o que nós trabalhamos, o que nós abordamos nesta aula. Vejamos lá. Lemos um caos, certo? Compreendemos o significado de algumas expressões regionais e também produzimos o final de uma história, beleza? Então, espero que vocês tenham gostado bastante, aprendido um pouquinho mais sobre essa questão da variação regional, né? E sobre os causos e até a próxima. Tchau.